Estamos entrando na cidade de Pedro de Toledo Que legal É um menino É um menino Acavala Acavala Olha esse Lidinha Acavala Olha o sol Acho que ele vai dar pra comer A polícia civil É Delegacia Olha o colégio O professor Agnele Leandro Pereira Colégio estadual Coelho de São Paulo Coelho de São Paulo Olha o grande Olha só que colégio grande Olha só que colégio grande Olha só que colégio grande Olha a igreja batista O centro indivíduo O centro indivíduo Olha o dia de mim O centro indivíduo Olha o nosso coisa Que abram Olha só na cachaça Dessa hora Hoje é domingo O centro comercial Olha Casa Nossa Supermercados Olha só Grandinho né A pracinha A pracinha Verdade É a roloviária A roloviária Da roloviária De Pedro de Toledo Olha a pracinha De Pedro de Toledo Olha a pracinha De Pedro de Toledo Lá em cima A congregação Que está no Brasil Lá em cima Está caralho É a roloviária Vamos lá É a roloviária Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Minha pracinha. Minha da Prefeitura, né? Sítio Família. Sítio Família. Vai, esperando. Olha as casinhas que bonitinhas. Olha que linda. Está indo para filmar. É muito grande. É uma coisa. É uma escala. Está fazendo uma história de dinheiro aqui. A Avenida Clio São Pereira